Olha Edson, na manhã dessa segunda-feira em mais um patrulhamento de rotina realizado pela Polícia Militar aqui no município de Cacoal, mais precisamente na rua Pedro Espangnol, que fica ali no bairro Teixeirão localizaram dois menores de idade com essas duas bicicletas uma Aldax de cor preta e uma GT de cor branca Segundo os policiais, eles foram indagados os menores e eles relataram o primeiro infrator que estava com essa bicicleta de cor preta ele relatou que havia pagado a quantia de 300 reais nessa bicicleta de um suspeito por nome de Vitor e ele pagaria mais 250 após a nota fiscal ser entregue a ele já o outro que estava com essa bicicleta de cor branca ele disse que adquiriu de um outro suspeito, um tal de César pela quantia de 350 reais essa bicicleta mas só que ele não soube informar a localidade na qual esse indivíduo morava e a polícia agora começa a investigar essa situação inclusive os dois menores foram trazidos à delegacia de polícia civil onde prestaram um esclarecimento sobre o fato e as bicicletas encontram-se aqui e posteriormente serão entregues aos legítimos donos a bicicleta de cor branca foi reconhecida por uma das vítimas que inclusive foi uma das bicicletas que foi furtada na escola Bernardo Guimarães os menores já são velhos conhecidos da justiça aqui no município de Cacoal pela prática de furtos e até mesmo roubo então devido a isso eles foram trazidos o boletim foi confeccionado eles foram entregues aos cuidados do comissariado de plantão que também acionou a equipe do conselho tutelar para tomar outras medidas devido a essa situação as imagens são de William Cunha e Jefferson Santos para o Jornalismo do Rondônia Urgente 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 o Jornalismo do Rondônia Urgente